Quanto o som das vozes é insurdecedor E parece não ter luz do fim do corredor Volta a sua casa sem saber o que fazer Começa tudo outra vez O ritual é matinal Coloca o incenso pra queimar Sopra a praça pra acender Passo café para tomar Liga a TV e vê o jornal Reclama que o mundo continua igual Sabia de tudo mas não pôde prever Quanto iria acontecer Se desfeliz Mas sempre se contradiz Se desfeliz Mas sempre se contradiz Se desfeliz Mas sempre se contradiz Se desfeliz Mas nunca fez o que quis Se desfeliz Mas tem um plano Ainda este ano Realizar Realizar A ficha da rotina Mas tem um plano Ainda este ano Realizar A ficha da rotina Mas tem um plano Mas tem um plano Ainda este ano Realizar Realizar A ficha da rotina Realizar A ficha da rotina Realizar A ficha da rotina Mas tem um plano Ainda este ano Realizar A ficha da rotina Realizar Realizar A ficha da rotina A CIDADE NO BRASIL